A Giru é a primeira plataforma de empréstimo online. Descubra com a gente quais são as vantagens e como solicitar o seu crédito. A Giru oferece empréstimos online de forma rápida e pouco burocrática. Caso seja aprovado, o dinheiro cai na sua conta em até o dia 8. Ele pode ser parcelado em até 36 vezes e você tem 40 dias para começar a pagar. Quando falamos sobre taxas, a Giru oferece valores bem acessíveis, mas vale ficar de olho no custo efetivo total. Além disso, comparar com outros empréstimos disponíveis no mercado é sempre uma boa. Afinal, você vai encontrar a melhor opção para você. Você pode simular o seu empréstimo sem pagar nada. Você só preenche um pequeno cadastro e espera o tempo de análise. Caso seja aprovado, é só assinar o contrato e você vai receber o dinheiro na sua conta em até o dia útil. No site da Fórum você conhece mais sobre essa e outras opções disponíveis para você. Se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para a gente, porque nós descomplicamos os bancos. E aí 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 E aí